Meio dia 16, a chuva forte que teve na última noite se estendeu pela madrugada em muitas cidades da nossa região, provocou estragos, viu? Daniela Gonzalez, e tem mais previsão de chuva forte para esta quinta-feira, não é mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Pato. Boa tarde a todos que estão assistindo Noticidade. Tem sim, daqui a pouco vou falar mais sobre isso. Mas a Defesa Civil divulgou um alerta sobre chuvas de forte intensidade nas regiões de Sorocaba e também Tapeva. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas ocorrências, mas nos últimos dias nós enfrentamos um calor bem intenso, né? Mas a chegada da primavera trouxe temperaturas mais amenas e também bastante chuva, tanto que agora a Defesa Civil também divulgou um alerta sobre a chegada de uma frente fria em todo o estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, são esperadas rajadas de vento na região de Sorocaba com velocidade de até 60 km por hora. Então é preciso ter bastante atenção. Daqui a pouco você vai falar sobre a previsão do tempo, mas eu já adianto que amanhã vai chover em Sorocaba e também em cidades vizinhas. Então, na noite de ontem, como eu expliquei, choveu bastante. Nós temos registros de algumas ocorrências, principalmente na cidade de Piedade. Olha só, várias árvores caíram. A Prefeitura publicou que equipes da Defesa Civil estão pelo local retirando essas árvores, mas além de Piedade, essa mesma situação aconteceu em outras cidades, como Jundiaí, Itapetininga, Araçoiaba da Serra e também em Sorocaba. Então é preciso ter bastante cuidado, né, Pato, com essas chuvas intensas que chegam, acabam caindo árvores, acabam acontecendo outros tipos de ocorrências também. Então é bem importante tentar se esconder nessa situação, não ficar próximo de árvores, né, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Mas como a Defesa Civil publicou, existe a previsão de chuvas intensas, principalmente na região de Sorocaba e também de Itapeva. Verdade, Dani. As pessoas que puderem se abrigar aí durante essas chuvas, estar na rua, com moto, mesmo com carro, às vezes a rua começa a inundar, fica, encosta em um canto alto e fica lá, espera passar o pior da chuva. Muito obrigado pelas informações, Dani. Obrigado. Obrigado.